o salve rapaziada eu sou William Allan com mais um vídeo para vocês e hoje eu vou ensinar como que vocês vão configurar para quando eu salvar o seu Visual Studio já formatar com o Black então primeiro você vai abrir o seu Visual Studio vai dar um ctrl Shift P vai digitar aqui install e aí você dá um entre abre aqui nas extensões você vai procurar por Black for de format aqui ó encontramos aqui ó você vai clicar e vai instalar eu vou mandar recarregar aqui porque eu desinstalei e vou instalar de novo para mostrar para vocês o processo então vai dar lá o Ctrl Shift P, install, seleciona esse aqui ó vai instalar extensões procura aqui Black format é esse aqui ó da Microsoft Black formatter anda instalar agora vocês vão copiar isso aqui ó não esse não esse esse aqui ó ele já tá com format de autosave então quando você salvar né já vai formatar então vai vir arquivo preferências configurações clica aqui ó abrir configurações Jason e você coloca no final do arquivo aí né no meu caso eu já tenho eu tô substituindo aqui mas você verifica se tem alguma coisa do Python aí se não tiver você pode jogar no final do arquivo Jason né e salvar certo agora se você vier aqui ó dá vários espaços e dá o ctrl S aqui para salvar ele vai formatar certo então ó tá vendo mesmo que eu faça as formatações estranhas ele vai formatar correto aqui para vocês então foi um vídeo rápido aí espero que você tenha gostado se gostou aí deixa seu like se inscreve no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo vou ficando por aqui falou e até a próxima